O Poema Inédito de Inês Dias Ic cita est para ti entre São Miguel de Odrinhas e a Nazaré Chegou setembro Os barcos já começaram a subir na praia E também nós regressamos à terra Velados peregrinos modernos Mas não se apagou A chama que trazias sempre ao pescoço Vejo-a, ainda acesa, noutros olhos Fogo emprestado e vivo Para revelar, trazer à luz O que nos consome Nunca deixarei de percorrer Os caminhos desta nossa finisterra Sem repetir o teu nome A CIDADE NO BRASCO